Olá pessoal inscrito aqui no canal Santa Cruz PE Ternamu, ontem tivemos no Arruda Santa Cruz 1 Campinense 0, mais uma vez a desorganização dessa diretoria que não tomou as providências necessárias para que a torcida tivesse o conforto, entrasse no campo bem tranquila, mas novamente a torcida sofreu para acompanhar o seu clube. Num vídeo anterior a essa partida eu já tinha falado abram os portões a partir do meio dia e também abri todos os portões da dependência do estádio porque sabia que a torcida, apesar da derrota contra o ponto igual, mas a torcida ia comparecer mas nem tão aí para a torcida. O Santa Cruz vai jogar contra o Nacional em patos, na volta vai jogar novamente no Arruda esperamos que agora tome de lição nesse jogo passado e organize, organize a entrada dos torcedores a torcida do Santa Cruz é grande, a torcida do Santa Cruz comparece, é muita incompetência de ficar essa desorganização todos os jogos. Se for a empresa contratada, mas a culpa é do Santa Cruz, porque o Santa Cruz contratou a empresa se a empresa não está fazendo o serviço certo, tira e coloca a outra. É muito fácil isso aí Vamos acompanhar os resultados dos jogos da chave do Santa Cruz neste sábado e no domingo e também a classificação. Mas antes pessoal, peço para quem não for inscrito ainda no canal que se inscreva para o canal que está cada vez crescendo e sempre atualizando vocês com as notícias do Santa Cruz No dia 20 do 5, no sábado, Iguatu e Pacajus O Pacajus ganhou por 2 a 1 Nacional de Patos 1, Souza 0 Globo 0, Potiguar 0 E no Arruda, Santa Cruz 1, Campinense 0 Vamos agora acompanhar a classificação do grupo C Em primeiro lugar, Souza com 6 pontos Em segundo, Nacional de Patos com 6 Em terceiro lugar, Santa Cruz também com 6 Em quarto lugar, Campinense com 4 pontos Em quinto lugar, Pacajus com 4 Em sexto, Pontiguar com 4 Em sétimo, Iguatu com 3 E na lanterna, o Globo com 1 ponto O próximo jogo do Santa Cruz É no dia 28 do 5 contra o Nacional de Patos Lá em Patos Para depois, vir para Recife para jogar contra o Souza Um jogo que disputa ali a classificação pela primeira posição Então, Santa Cruz e Souza, no dia 4 do 6 Vai ser um jogaço Esperamos casa cheia Com a torcida comparecendo ao Arruda Em bom número Essa foi a classificação até o momento Até o próximo vídeo Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Querida